Eu montei aqui 48 pontos na minha agulha. Então, pra essa primeira carreira aqui, nós vamos trabalhar ela todinha em tricô. Terminei aqui minha carreira, agora a gente vira o trabalho. E vamos seguir trabalhando em tricô. O primeiro ponto eu só passo pra cá sem fazer, porque eu vou deixar os pontos de borda... Pra poder tá facilitando na hora de costurar o sapatinho. Então, o primeiro ponto tirei sem fazer. Agora, eu sigo a carreira toda aqui trabalhando em ponto tricô, até o final da carreira. Eu tô chegando aqui no final da carreira. Então, esse último ponto aqui, ó, eu vou trabalhar em ponto meia. Que esse daqui é o meu ponto de borda. Então, sempre, agora até o final do trabalho, em todas as carreiras. O primeiro ponto passa pra agulha de cá sem fazer. E o último ponto sempre trabalhando em meia. Só esses dois primeiros pontos, esses dois pontos aqui, tá? O primeiro você tira sem trabalhar, e o último trabalha em meia. Eu fiz aqui, ó, duas carreiras, e eu formei aqui um cordão de tricô. Então, agora eu vou trabalhar, seguir aqui essa parte, até eu tiver aqui, ó, cinco cordões de tricô. Então, eu vou fazer aqui mais algumas carreiras. Quando formar cinco cordões de tricô, eu volto com vocês pro próximo passo. Lembrando de trabalhar todas as carreiras em ponto tricô. Fiz aqui, ó, meus cinco cordões de tricô. Lembrando que pra formar cada cordão, você precisa fazer duas carreiras. Então, eu fiz aqui um total de dez carreiras em tricô. Que formou aqui, ó, os cinco cordões em tricô. Agora, nós vamos começar a subir o corpo do sapatinho. Então, aqui, o primeiro ponto, você passa pra cá sem fazer. Põe a toalhinha pra lá, pro outro lado. Daí, você vai vir aqui, ó. Bem aqui embaixo, nesse buraquinho aqui, ó, desse ponto. Deixa eu tentar mostrar bem pertinho aqui, ó. Se você fosse fazer o ponto meia normal, você ia entrar aqui, pegar nessa argolinha e trabalhar o ponto. Mas, você vai pegar aqui embaixo. E trabalhar um ponto meia. Põe a linha pra cá e faz um ponto tricô. No próximo, faz um ponto meia pegando aqui embaixo, aqui, ó, desse buraquinho, embaixo do ponto. Esse ponto aqui, é o mesmo ponto que a gente fez naquele sapatinho do vídeo anterior, tá? Então, ele é bem fácil de fazer. É só pegando aqui embaixo, ó. Você vai observar que tem um buraquinho bem aqui embaixo do ponto. Então, aqui que você coloca a agulha e trabalha o ponto meia. Um ponto de tricô normal. Vai lá no buraquinho, faz um ponto meia. Vem pra cá, faz um ponto tricô. Entra aqui, ó. Nesse ponto, faz um ponto meia. Pra cá, um ponto tricô. Então, você segue essa sequência, trabalhando um meia e um tricô até o final da carreira. Lembrando de fazer esse ponto meia pegando aqui embaixo, ó. Já. E aí E aí E aí E aí Eu tô chegando aqui no final da carreira, ó, eu tô com dois pontos aqui na agulha, então um ponto aqui vai fazer em tricô. E esse último ponto você trabalha em meia normal, porque esse daqui é o ponto de borda, então não precisa pegar ali na argolinha de baixo, trabalha ele normal. Vira o seu trabalho. E agora você vai fazer a mesma coisa. O primeiro ponto você põe pra cá, passa a linha pra lá. E vai trabalhar um ponto meia pegando aqui, ó, na argolinha de baixo. No próximo aqui, um ponto tricô. No próximo, trabalho um ponto meia pegando aqui na argolinha de baixo. No próximo, um ponto tricô. No próximo, um meia pegando na argolinha de baixo. E no próximo, um tricô. Faz esse processo até o final da carreira. Faz esse processo até o final da carreira. Terminei aqui a minha carreira. Então, já tá começando a formar aqui o trabalho do sapatinho. Então, eu trabalhei aqui duas carreiras. Eu vou trabalhar agora mais 12 carreiras. E já volto com vocês pro próximo passo. Então, agora é só seguir essa mesma sequência que você fez nessas duas carreiras. Um ponto tricô normal e um ponto meia pegando na argolinha de baixo. Então, trabalha um total de 14 carreiras. Pra gente começar aqui a trabalhar o peito do pé do sapatinho. Terminei aqui, olha, as 14 carreiras. Nessa parte aqui, eu fiquei com mais ou menos 3 centímetros. Tá? Se você quiser fazer por centímetros. Então, nessa parte aqui tem mais ou menos 3 centímetros. Agora, nós vamos fazer uma carreira toda aqui em tricô. Primeiro ponto você passa pra agulha de cá sem trabalhar. E faz essa carreira toda em tricô. E faz essa carreira toda aqui em tricô. Cheguei aqui no final da carreira. Vira o trabalho. Agora, nós vamos fazer um total de 14 pontos. Contando com esse primeiro que a gente passa pra agulha de cá sem trabalhar. Então, 14 pontos em tricô. Tchau. 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 Fiz aqui meus 14 pontos. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Dois pontos. Eu vou trabalhar dois pontos juntos. Tá? Eu vou fazer essa sequência aqui de dois pontos juntos por 10 vezes. Então, eu fiz aqui um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Então, trabalhei aqui, ó. Dois pontos juntos por 10 vezes. Agora, eu termino o restante da carreira em ponto tricô. Oito. Dois pontos. Dois pontos. Dois pontos. Dez. Terminei aqui a carreira, agora, pra essa próxima carreira, nós vamos trabalhar ela toda em ponto tricô. Agora, não precisa pegar mais dois pontos juntos ali no meio, é só seguir fazendo ponto tricô do início ao fim. Terminei aqui mais uma carreira, agora, você vira o trabalho novamente. Agora, pra essa carreira aqui, você vai trabalhar 14 pontos em tricô, contando com esse primeiro que a gente faz aqui. Passa pra agulha sem trabalhar, então, trabalha aí 14 pontos em tricô. Fiz aqui 14 pontos em tricô. Agora, eu vou fazer aqui um total de 10 diminuições. Então, eu vou arrematar. Diminuições não, eu vou fazer 10 arremates. Então, faço um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez. Aqui desse lado, eu tenho um total de 13 pontos, com mais um que tá aqui na agulha da direita, eu vou ter os 14 pontos aqui do outro lado. Então, agora, é só terminar a carreira trabalhando em ponto tricô. Aqui eu tenho 14 pontos pra um lado e 14 pontos pra outro lado. E aqui no meio, eu tenho um total aqui de 10 arremates, tá? Que essa daqui é a parte da frente do pé, do peito do pé do sapatinho. Então, pra essa parte agora, nós vamos fazer o fecho. Você vai trabalhar essa carreira em tricô até aqui. E daqui, você vai acrescentar 14 pontos na agulha. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou acrescentar mais 14 pontos aqui na agulha. E aí Quên, eu vou contar também, gente. Vamos lá. E aí 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 Coloquei aqui os 14 pontos na minha agulha Agora eu vou virar o trabalho E voltar essa carreira toda aqui trabalhando em ponto tricô Terminei a carreira, agora viro o trabalho E faz mais uma carreira toda em ponto tricô Agora trabalhando todos os pontos até lá no final Terminei aqui a carreira Agora eu faço mais uma carreira em ponto tricô Terminei aqui a minha carreira Agora pra essa próxima carreira é onde nós vamos fazer a casinha do botão Então você vai seguir trabalhando em ponto tricô Até aqui no final quando tiver faltando aqui ó Cinco pontos aqui no final você para que eu vou mostrar pra vocês como fazer a casinha do botão Então segue trabalhando o tricô E deixa cinco pontos ali no final Deixei aqui ó cinco pontos aqui no final Então eu vou fazer um arremate Fiz um arremate Vou dar uma laçada aqui na minha agulha A laçada eu vou dar de baixo pra cima E termino aqui esses três pontos Trabalhando em tricô Agora viro o trabalho Agora eu sigo aqui trabalhando em ponto tricô Essa carreira toda Cheguei aqui na minha laçada É só trabalhar a laçada Ó Essa laçada Esse arremate Essa laçada que a gente fez Formou esse buraquinho aqui Que vai fazer a casinha do botão Então agora é só terminar a carreira Aqui em ponto tricô Terminei aqui a carreira Agora eu vou fazer essa carreira toda Em ponto tricô E na próxima eu já volto arrematando Então é só fazer mais uma carreira Em ponto tricô E arrematar na próxima Fiz aqui a minha Última carreira em tricô Agora pra essa carreira A gente já pode arrematar Esse lado do sapatinho Então arremate É só pegar dois pontos juntos Volta esse daqui pra agulha Trabalha dois pontos juntos E vai arrematando até ali o final da carreira E vai arrematando até ali o final da carreira E vai arrematando Arrematei a carreira toda, cortei aqui a linha, deixei um fio já, um pedaço bem grande, porque esse daqui nós vamos utilizar a tá costurando aqui as laterais do sapatinho. Então, um lado do sapatinho tá pronto, tá certo? Então, aqui ó, coloquei a linha aqui, amarrei bem no pezinho aqui desse primeiro ponto aqui, nós vamos subir agora o outro lado aqui do sapatinho, tá? Então, pra esse lado aqui, você vai fazer cinco carreiras em tricô e arrematar. Então, aqui você volta essa carreira trabalhando em tricô. Fiz aqui a carreira toda em tricô. Agora, eu vou fazer, contando com essa carreira que nós fizemos aqui, eu vou fazer mais quatro carreiras em tricô. Então, segue aí, trabalha quatro carreiras em tricô. E eu já volto pra mostrar pra vocês o arremate dessa parte aqui. Fiz aqui as minhas quatro carreiras em tricô. Agora, eu já posso arrematar essa última carreira. E aí, eu já vou fazer mais quatro carreiras em tricô. Cheguei aqui no final da carreira, já arrematei, já cortei a linha. Então, aqui tá pronto o sapatinho. Se você for fazer o fecho pro outro lado, você pode fazer do mesmo jeito, do mesmo lado que você fez esse daqui. Porque, como esse sapatinho aqui não tem direito e avesso, você só vira depois, ó. Na hora de costurar, você costura um com o fecho pro lado de cá, pro lado esquerdo. E o outro, você vira e costura com o fecho pro lado direito, tá? É bem mais fácil você fazer assim, tá? O fecho pra um lado só. E depois, você só inverte na hora de costurar. Porque não vai confundir você aí na hora de fazer o fecho pros dois lados. Porque esse sapatinho aqui, ó. Você pode observar que ele não tem direito e avesso. Ele é igual dos dois lados. A única diferença é aonde a gente emenda o fio aqui. Mas esse fio é só esconder. Tá certo? Que você vai ver que... Não vai aparecer, não vai dar diferença. Esse daqui, ó. Tá o fecho pro lado de cá. E esse é o que a gente fez agora. Do mesmo lado que eu fiz o fecho pro lado esquerdo, ó. Dá pra utilizar o fecho pro lado direito também. Só vai mudar na hora de costurar mesmo o sapatinho. Então, pra costurar... Você vai usar aqui uma agulha de tapeceiro. Vou colocar meu fio aqui. Já mostro pra vocês. Então, aqui pra costurar, você pega um pontinho do lado de cá e um pontinho do lado de lá. Pega um pontinho do lado de lá e um pontinho do lado de cá. Então, pra costurar não tem erro. Costura aqui a lateral dele. Costura esse lado e aqui embaixo. Não tem segredo pra costurar. Por isso que a gente faz aqueles pontinhos de borda. Que daí facilita aqui na hora de tá costurando. Que você consegue ver bem, ó. Pega um ponto de cá e um ponto de lá. E aí Costurei aqui o meu sapatinho. Coloquei um botãozinho aqui do lado. Resultado é esse. Coloquei o enfeitinho aqui. É opcional, se você quiser colocar. Ou se quiser deixar ele sem enfeite também. Fica bem bonitinho. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês gostem de mais esse vídeo, tá? Esse pontinho aqui, ó. Desse sapatinho. Eu vou trazer mais modelos. Com esse mesmo ponto aqui. Então, pratica bastante esse ponto aqui. Que eu vou trazer mais alguns modelos. Que utilizam esse mesmo ponto aqui, tá bom? Então, se ficar dúvidas. Deixa nos comentários. Assim que possível. Estarei respondendo a todos vocês. Bom trabalho a todas. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.